O que é povo de Guiné-Bissau, o atraso de soldado-povo naquilo que tem a ver com a edição que o convocar para às de noite, oito horas, para não poder vir para a piano alguns assuntos que tem a ver com a situação política na Guiné-Bissau, mas que nunca podia ir para o Mainal, porque temos algumas situações técnicas, o que aconteceu, e é o que leva com quem atrasa um bocadinho, me pensa como, para deixar os seguidores um bocado decepcionados, um obrigado, entre as horas, apesar de atrasar quase uma hora de tempo, vou desculpando, para fazer um atraso, não um ligeiro, o grande atraso que eu tenho lido, não aproveito a falar vós como soldado de povo mais uma vez, não vem com muita carga, sou uma que não está ali com muita carga, nunca podia deixar coisas mal assim, não tenho que falar vós como lhe mantém, assim para vós tudo, para lá, se vai, a minha madrinha, como a coisa está lá, não está junto, vou partilhar direto, para não poder iniciar, Antônia também, deixe-se a Fiatulmané, vou desculpando, vou desculpando, porque de facto é assim, atraso tem grande, portanto, não não está ali só, para poder analisar alguns assuntos, para não poder ter um direto mais alargado depois, portanto, manga de coisas está ali, para não ouvir bem, porque é dela, Ok, povo de Guiné-Bissau, soldado de povo Aos, que é que antecipa a minha povo? Guiné-Bissau, com o calendário nacional, 19 de mês de maio do mesmo ano, que nós saímos em 2022, soldado de povo, vim para poder seguir seguidores, a Bokestã na Europa, a Bokestã na diferente canto de África, a Bokestã na Guiné-Bissau, só cota soldado de povo, que é que não disse? Não jura, conta a gente, como nunca tenho necessidade para vim contar mentiras, até na rede social, pensar como, a manga de tempo, minha método operando, de fazer ativismo, minha seguidores, acaba de entender, quem que é soldado de povo? Sempre, não está para o tapa a verdade, sempre, mesmo que minha custa, minha vida, não está para pôr a verdade, que é nosso, e livre de ser, de nosso interesse. Outro, porque eu sou contente, porque soldado de povo, pôr-pia assim, mas a mim interessa pouco, sou miste, contente, sou miste, acabou contente, a mim que pensar, a mim que pôr-pia, agora, povo de Guiné, que é que antecipa para Guiné-Bissau? Situação política atual na Guiné-Bissau, vou tomar nota, algum custos tem, para não ver um papel ali. No segundo ponto, com a pôr-pia, é na pôr-pia situação de, de algum, um KCBC, como pode falar, ativista, ou, não pode chamar, ex-bocas de Tchelaco, ou então, não pode chamar, eles dizem, uns perturbadores na sociedade guineense. Augusto, mena, siga a nossa junto, muito obrigado. E o último, eleição legislativa de 2022, dezembro de 18, com a cidade. Alguns assuntos e dúvidas, tipo a gente, não houve alguns analistas, não houve dintes na pôr-pia nesse assunto, mas é normal, como a hora, com a nós, nunca percebi certas coisas, minimamente, para que o povo entende. A boca dorme, amanhã eu estou a ouvir. Portanto, situação política atual, suma que boia, povo de Guiné, não assim, bom, o povo de Guiné-Bissau, este, continua, direto, para não poder ir a Jumbay, porque assuntos tinham ali, para não pôr-pia, segredos também, não tem que ser segredos, aquela cana mais não há, mas, infelizmente, não cana poder continuar, direto, dia, tendo em conta, assuntos técnicos, coisas cana bater direito ali, a boa já como ainda para, ainda inicia, ainda comecei a inicia, portanto, bom, pera-me, vai resolver problemas técnicos, amanhã, a hora que está, oito horas, saudade do povo, terrible, não mantenha-se, para vos que disponibiliza tempo, para vos que operam, até esse momento, vou desculpando, de fundo do meu coração, com mais alto nível de consideração, e respeito, com o tempo a vos, vou ponderar, vou sofrer, amanhã, oito horas, saudade do povo, não está ali, para não pôr-pia, assunto grande que tem ali, mas é preciso, vou ouvir, esse assunto, para que caber ninguém, a partir de oito horas, se eu não estou a falar, vinte horas, de Guiné-Bissau, amanhã, dia vinte, questão técnica, cadixão, para não continuar com vocês, mas, eu quero, para, salutar, para mim, para pôr-pia, valeu, portanto, povo de Guiné-Bissau, e a seguidora, vou te ajudar, na companheira, de facto, amanhã, saudade do povo, não está ali, não mantenha-se para vocês, vou sofrer, dito que tem, amanhã, vamos estar junto, até tchau. e aí, também, aoyo, e aí,